No dia 6 de junho, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu João Mendes Lima, em Formosa, Goiás. João é suspeito de matar Júnior de Souza Nascimento e jogar o corpo da vítima em uma cisterna na região de Sol Nascente. A vítima, de 24 anos, era homossexual e estava desaparecido desde o dia 31 de maio. O corpo de Júnior foi encontrado no dia 1º de junho em uma cisterna nos fundos de uma marmoraria. A polícia chegou até o local após João confessar o crime para o irmão, que é o dono da empresa. O delegado do caso, Tiago Peralva, afirmou que os dois foram até a marmoraria para que a vítima usasse o banheiro, mas com as seguidas investidas para ter relações sexuais de Júnior, João acabou matando a vítima. Existem indícios de que uma picareta teria sido utilizada como arma do crime. Ainda de acordo com o delegado, o criminoso apresenta traços característicos de transtorno mental. Câmeras de segurança registraram o encontro entre a vítima e o assassino poucos momentos antes do crime. Nas imagens, o criminoso tentou se afastar diversas vezes da vítima, mas os dois caminharam juntos pela rua até saírem do campo de visão da câmera. E aí